Fala, aqui é o Max Teixeira do Ganheiro Automático e no vídeo de hoje você vai aprender a copiar um link, postar e começar a ganhar dinheiro aqui na internet de um jeito que você nunca imaginou e que leva só uns 20 minutinhos pra você fazer. Tá curioso? Bora pro vídeo! Mais de 5 mil reais. É isso que o método que eu vou te mostrar hoje tem o potencial de fazer. Você vai usar um link, as pessoas vão clicar nele e vão resolver um capte, aquele quebra-cabeçazinho que aparece às vezes quando você vai se cadastrar num site. E aí você vai colocar dólares no seu bolso. Mas como é possível ganhar dinheiro assim na internet? Fica até o final do vídeo que você vai descobrir. Imagina ganhar uma grana em dólar toda vez que as pessoas clicam num capte, aquele botãozinho, aquele quadradinho que diz eu não sou um robô, de um jeito rápido e grátis. Nada mal, né? Mas antes de entrar no vídeo eu preciso te contar uma coisa que eu descobri que vai explodir a sua cabeça. O Samuel Braddock, que é um cara que se você não conhece, deveria conhecer porque é um dos maiores especialistas aqui no YouTube em ganhar dinheiro na internet, ele me contou sobre um método único que ele criou pra você ganhar dinheiro 100% no automático aqui na internet e eu diria que é genial. Ah, Marcos, mas eu tô cansado de ter que indicar coisas, vender produtos pra ganhar um dinheirinho online. Esquece essa coisa de dinheirinho. Eu tô falando de dinheiro de verdade. Eu tô falando de viver disso. Nesse método você não vai precisar vender nada. Você não vai precisar indicar nada, nem responder pesquisa, nada disso. Você simplesmente vai configurar, vai deixar lá rodando no automático e todo dia vai receber dinheiro na sua conta. Maluco, né? Eu tô deixando um link aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo, onde o próprio Samuel Braddock vai te explicar tudo direitinho sobre esse método que eu sei que vai explodir a sua cabeça. Mas não perde tempo, vai rapidinho conferir esse link aqui embaixo porque ele me falou que as vagas pra entrar nesse projeto são limitadas. Vamos lá então pro vídeo. Eu vou clicar aqui na primeira plataforma que a gente vai entrar, que é o CPA Grip. O CPA Grip eu já trouxe aqui em vários vídeos porque é muito legal. Ele tem várias ofertas de CPA bacana. O que é o CPA? É o Click Per Action, né? Então a pessoa, aparece uma oferta pra ela, tipo participar de um sorteio de 750 dólares, de um gift card da Amazon, de algum lugar. bacana e pra isso ela só precisa colocar o e-mail dela, né? E pronto. Ela não precisa comprar nada, ela não precisa responder nada. Simplesmente isso. Então a conversão é muito alta. E eles pagam uma grana aí, tem uma variação de uma oferta pra outra, mas é uma grana em dólar. Então como é fácil, como a conversão é rápida, né? E não tem problema nenhum porque a pessoa não vai comprar nada, é muitas vezes, né? Muitas pessoas vão clicando nisso e você vai fazendo uma grana. Ainda mais se a maneira como elas chegam nesse sorteio é fácil, né? É tranquilo. Basta um clique. Então é esse método que a gente vê que é muito poderoso, né? Que pode fazer uma super grana pra você por mês que eu vou te mostrar agora, certo? Aqui no CPA Grip, se você não é cadastrado, você vem aqui no Register, vai fazer um cadastro super fácil, né? Vai colocar ali as informações, seu e-mail, vai criar uma senha, um nome de usuário, né? E pronto, já vai estar cadastrado. Feito isso, você vai cair, né? Quando você estiver alugado, você vai cair aqui nesta página, que é um lugar aqui. Ó, eu vou até botar aqui, ó. Você vai cair, na verdade, nessa página aqui, ó, no dashboard, né? Fica aparecendo aqui quantas pessoas estão ganhando, papapá, né? Mas aí, o que a gente vai fazer? A gente vem aqui em Offer Tools, clica aqui, vai botar My Offers, ok? Aí o que acontece? Como o seu IP, né, seu endereço de internet está aqui no Brasil, ele já automaticamente coloca as ofertas do Brasil. Só que a gente vai usar as ofertas dos Estados Unidos. Por quê? Porque, além de ser inglês, além de ser em dólar, são as ofertas que pagam mais, né? Tem um público que compra muito, consome muito na internet. Então, eu venho aqui, ó, BR Brasil, vou clicar, vou colocar aqui, ó, U, né, de USA, né? Ó, já apareceu aqui, ó, US, United States, né? Eu vou colocar aqui, e aqui ele vai me dar as ofertas que são para os Estados Unidos. Ou seja, ofertas que só funcionam para quem está lá nos Estados Unidos. Então, eu tenho várias ofertas aqui, tá? Eu vou usar essa daqui, ó, que ela paga, deixa eu ver aqui se ela está aqui ainda. Essa aqui, por exemplo, ó. Ela, né, aqui, ó, Act Now for 750, você vai concorrer aí a um gift card de 750 dólares, certo? Mais de 3.500 reais. Se a pessoa for lá e só botar o e-mailzinho dela lá para concorrer a isso, ou seja, ela não vai comprar nada, você vai ganhar 2.27 dólares por esse ato aí, por essa ação da pessoa. Ou seja, a chance disso acontecer muitas vezes é muito grande você fazer uma super grana aí, né? Por dia, por semana ou por mês, beleza? Então, a gente tem aqui, né, essa oferta aqui, ó, eu vou clicar nela e vai aparecer aqui, tá vendo? Você só precisa, tá aqui, ó, deixa eu ver, tá na na... Ó, tá vendo? É só colocar o e-mail e dar um submit, só isso. Você vai ganhar aqui 2.05, certo? Certo. Então, beleza. Então, vamos lá. Aqui está o seu link, tá? Esse é o link do dinheiro aqui, ó. Esse é o seu link. E o que você vai fazer aqui também nessa plataforma? Você vai completar o seu cadastro e vai colocar lá que você quer receber pelo PayPal, que é o que eu sempre indico aqui. Quem não sabe o que é PayPal, tem aqui um tutorial no gift card pra você, né, abrir lá a sua continha. Super tranquilo, é basicamente criar um e-mail. Então, você se cadastra lá, faz lá, né, o seu cadastro aqui dentro na parte de grana aqui pra você saber que você vai receber pelo PayPal tranquilo. Então, por enquanto, a gente tem aqui, essa é a nossa oferta, essa é a oferta que a gente vai usar. Aí, em seguida, você vem no Google e vai colocar Google Sites. O que é o Google Sites? O Google Sites é uma ferramenta do Google. Você pode fazer um site com URL e tudo sem precisar botar a mão no bolso, sem gastar um centavo. Eu já usei em outros vídeos aqui, certo? Eu vou clicar aqui no Google Sites. Pronto. Se você tem um Gmail, você já vai estar logado. Se você não tem, você cria e se loga. O meu já está aqui. Então, eu venho aqui, ó. Vou colocar um em branco, certo? Pra gente começar aí do zero. Então, vamos lá. Está aqui o título da sua página. O que eu vou colocar aqui nesse título? Eu vou pegar o título da oferta. Vou pegar isso aqui, ó. Act, né? Haja, né? Agora, pra você, né? Pra você aí, né? Concorrer e pegar aí um gift card de 750 dólares. Eu vou copiar isso daqui. E venho aqui e vou por aqui, certo? Só que aqui ficou pequenininho. Então, nós vamos botar... Deixa eu botar aqui. Opa, pera aí. Deixa eu botar uma fonte mais legal aqui. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver aqui. Ó, essa aqui. Vamos ver se essa aqui... Ok? Pronto. Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela maior aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo aumentar ela. Ela já está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar aqui mesmo, ó. No... Loto. É isso aí. Prontinho, ó. Act now for... Tá, tá, tá. Beleza. Se você quiser aqui, ó, alterar a imagem, eu aconselho, né? Coloca uma foto aqui de grana de prosperidade, de carrões e alguma coisa aqui que você pode pegar no pexel.com, que tem imagem pra caramba de graça. Você não precisa nem se cadastrar. Já trouxe em outros vídeos aqui. Pra deixar mais bonitinho aqui essa parte, certo? E uma coisa que a gente pode fazer é ir nesse site aqui, ó. Chamado flatcom. Flatcom.com. Que tem aqueles ícones, né? Figurinhas pra gente usar aí de graça. Eu vou botar aqui money, aqui, ó. E vou procurar, porque a gente está falando de grana e tal. Vou pegar aqui, ó. Ó, pega esse saquinho de dinheiro aqui só pra gente, ó. Vou botar aqui, download. Tá vendo? Download gratuito. Pronto. Vou escolher aqui mesmo e tal, na minha área de trabalho. Beleza. Então, foi. Aí eu volto aqui no site, certo? Aí vem aqui, né? Vem em imagem. Fazer upload. Vou procurar ela. Tá aqui o nosso dinheirinho aqui. Saquinho de dinheiro. Pronto. Deixar ele aqui, mais ou menos desse tamanho mesmo. Tá? Por enquanto. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso Captcha, né? O nosso Captcha. Só que antes disso, a gente vai colocar um textinho aqui, ó. Deixa eu pegar aqui uma caixa de texto. E vou colocar esse texto aqui, ó. Que é um CTA, né? Um Call to Action aqui no nosso site. Eu deixei ele aqui, ó, no Google Tradutor. Tá vendo, ó? Ó. Complete o Captcha abaixo para se inscrever no sorteio gratuito. Certo? Em inglês, sorteio é giveaway. Giveaway. Ok? Então, eu vou copiar aqui esse texto em inglês. Tá vendo? Aqui tá selecionado. Ok? Ó. Vem aqui. Vou copiar. Você pode depois parar o vídeo e copiar. É uma frase só, super tranquilo. A gente vem aqui e vai colocar essa frase aqui. Certo? Vou diminuir aqui e vou puxar ela aqui pra cima. Tá? Deixa eu ver se eu consigo puxar ela aqui. Pronto. Só que eu vou deixar ela maior, né? Ela tá muito tímida aqui. Deixa eu botar aqui. Isso. Tá? Só que agora, deixa um pouquinho menor só. Porque agora ficou um pouco grande demais. Deixa eu ver aqui se 24 fica melhor. Eu quero deixar ela numa linha só. Então, deixa eu deixar 24 e 18. Pronto. Não. Eu fico muito tímido ainda. Eu vou botar aqui e vou dar um bold nela. E vou deixá-la um pouquinho maior aqui. Vou deixar ela em 24 mesmo. E vou. Pronto. Tá certinho. Ok? Agora a gente vai criar o nosso captcha, né? O nosso, o nosso... Né? Eu não sou um robô que a pessoa vai resolver, né? Tá aqui, ó. Complete esse captcha abaixo, né? Para participar de um sorteio grátis, né? Porque eu tô falando aqui, ó. Né? Act now for a 750 dólares. PayPal, né? O cara vai ganhar um gift card. Então, né? Complete o captcha abaixo pra você, né? Concorrer aí a esse sorteio aí de 750 dólares, certo? Ela só precisa resolver o captcha. Só que quando ela resolver o captcha, certo? Ela vai cair lá no... Na nossa oferta, né? Que é aquela oferta aqui, né? E se ela puser o e-mail dela, você vai ganhar os seus 2 dólares e 20 centes. Hoje, 2 dólares e 20 centes. Vamos dar uma olhada quanto tá. 2 dólares e 20 centes. Tá 10 reais. Ou seja... Não, nada é nada, né? Se as pessoas começarem a clicar, né? Se fizer 10, meu, são 100 reais aí, cara, no dia. Então, se liga com o potencial que tem isso, beleza? Então, tá bom. Então, vamos lá construir o nosso captcha. Onde a gente vai? A gente vai nesse site aqui chamado mylead.global.global, ok? Nesse site aqui, você vai se inscrever, tranquilo, né? Fazer lá, botar o seu... Como é que fala? O seu nome de usuário, o seu e-mail, criar a sua senha e beleza. Aí, você vai cair nessa página principal quando você se logar. Uma coisa importante. Você vem aqui no seu profile. Deixa eu ver aqui onde que tá. Profile. Você vai clicar aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui em settings. Clicar em settings. E aqui você vem em payments. Tá vendo? Aí, você vai escolher como receber. Por quê? Olha que legal. Se a pessoa clicar no captcha, que é gerado aqui nesse site, você vai ganhar deles uma grana. E se ela botar o e-mail lá, você vai ganhar daquela oferta. Os dois dólares e pouco. Então, você aumenta ainda mais o seu ganho aqui. Então, não esquece de cadastrar o seu PayPal aqui, certo? Só uma forma de receber. Beleza? Então, vamos lá. A gente vai voltar aqui, ó. A gente vem aqui em content locker. Clica aqui nessa setinha. Vem aqui em catch a locker. Ok? Clica aqui. Pronto. É aqui que a gente vai construir o nosso catcher. Então, tá aqui, ó. Tal, tal, tal. Aqui, ó. Add a locker. Então, vamos lá. Locker name. Vamos colocar aqui. Que é um nome só pra gente ter de controle, ó. Free Giveaway. Né? Sorteio grátis. Template. Vou deixar esse. Ó. Qual é a ação que a gente quer? A gente quer um redirecionamento, ó. Redirecionamento. Redirection. Ok? Aqui, a gente vai colocar a nossa URL do dinheiro. Que é essa daqui, ó. Tá vendo? Ó. Vou copiar esse link. Volto aqui. Onde a gente tava mesmo? Aqui. E vou copiar ele aqui. Pronto. Já tá aqui. Tal. Né? Vou dar um save. Pronto. Aí, aqui embaixo, ó. Tá vendo? A gente vem aqui, ó. In actions. Tá vendo? Tem mudar a aparência. Preciso selecionar a campanha aqui. Pera aí. Selecionar a campanha que a gente vai usar. Vou pegar uma. Uma qualquer aqui, ó. Estados Unidos. Aqui, ó. Pronto. Vou pegar esse aqui. Agora, eu vou voltar aqui no... Na nossa campanha aqui. Cadê ela? Caplocker. Tá aqui no Capgelocker. Então, tá aqui, ó. Vamos lá. Aqui no Embedded. Pronto. Então, a gente vem aqui, ó. E vai copiar o código. Vamos lá. A gente vai pegar todo esse código aqui. Tá vendo? E vai copiar. Vai voltar aqui no site. Tá vendo? Aí, a gente vem aqui, ó. Incorporar. Tá vendo? Incorporar código. Eu venho aqui. Copio o código. E dou um próximo. Tá vendo? Já criou aqui o CERT pra gente. Eu vou inserir. Só que eu vou fazer o seguinte. Eu vou... Vou botar ele aqui, ó. Então, tá aqui, ó. Né? Eu não sou um robô, tal. Beleza? Tá tudo certinho, tal. E aí, você vai publicar o seu site. Você vem aqui e vai publicar. Certo? Publicar na web. Aqui, eu vou botar um nome nele. Free... Giveaway. Pode ser que tenha... Esse nome já exista, tal. Por exemplo, ele tá falando que já existe. Vou pôr aqui. 22. Pronto. A princípio foi. Eu vou publicar. Ok? Pronto. Publiquei. Certo? Agora, eu vou ver aqui. Deixa eu ver. Ver site publicado. Vou dar uma olhada. Pronto. Tá aqui o site, gente. Tá aqui o... O CAPT. Essa pessoa resolver, né? Ela vai ser direcionada pro site. Aqui, você pode colocar uma foto pra ficar mais legalzinho. E aí, como a gente pode atrair mais tráfego pra esse nosso site? Eu sugiro a você várias formas. Eu não vou mostrar aqui porque não é o foco do vídeo, senão o vídeo fica muito longo. Você pode, se você tem um canal no YouTube, colocar lá, né? Fazer uma chamada pra ação e botar o link desse site no seu vídeo. Funciona bastante. Você pode, se você não tem um site, você vem aqui no quora.com, que é um site onde as pessoas perguntam coisas, certo? E pode fazer aqui um post, beleza? Falando assim, olha... Você pode responder alguma pergunta de pessoas que estão falando... Você põe aqui money, né? E pessoas que estão procurando jeitos de ganhar dinheiro. Aí você vai lá e responde a pergunta da pessoa, falando assim, olha... Um jeito aí, né? De... Interessante aí de você ganhar uma grana é aqui, nesse link aqui, que parece que é bem legal e tal, né? Você faz isso no Google Tradutor e põe lá o link do site. Só isso. E no answers.com também é a mesma coisa. Você se cadastra, vai lá nos fóruns, né? As pessoas estão perguntando, coloca na busca lá, money, né? Dinheiro. E você vai pesquisar em inglês, claro. E você vai lá e responde algumas perguntas e, né? Escreve ali um textinho no Google Tradutor falando... Poxa, eu encontrei uma maneira muito legal aí de fazer uma grana e tal. Foi quando eu cliquei nesse link. Pum. E põe o link lá, certo? Se ele não deixar colocar o link no post, se ele reclamar alguma coisa... Você fala assim, nesse link que está na bio. Aí você vem no seu perfil e coloca o link lá, tranquilo, como você faz, por exemplo, no Instagram, né? Quando você quer vender alguma coisa, se eu divulgar alguma coisa, não dá pra colocar no post. Então você coloca links, uma chamadinha falando link na bio. Então essa foi a estratégia que é muito poderosa e que pode dar muito certo pra você. Você pode usar o CPA Grip pra fazer a oferta ou você pode ir direto aqui, se tiver algum problema, alguma coisa. Você faz tudo igualzinho e quando você vier aqui nesse site, né? No Affiliate, né? E for criar o seu Captcha, você pode pegar uma oferta deles direto aqui, como eu fiz. A única diferença é que na hora de você construir o Captcha, quando ele pede aquele primeiro link, você coloca o link da oferta deles. Só isso, tá? A diferença seria essa. Então, se quiser, para o vídeo, volta, tira alguma dúvida e tal, mas tenta hoje mesmo. E pra você que ficou até agora, eu tô deixando o link de outros quatro vídeos aqui embaixo na descrição, onde eu falo de outras formas de ganhar dinheiro na internet. Eu vou ficando por aqui, deixa teu like, não esquece de se inscrever no canal, compartilha esse vídeo com toda a galera que tá precisando fazer uma grana extra e, claro, não esquece de clicar no link que eu tô deixando aqui na descrição, o link do Samuel Braddock, que eu sei que vai explodir a sua cabeça e vai mudar a sua vida.